Fala aí galera, bom dia, bom dia Tô com o meu amigo Evandro aqui, entrando literalmente numa cilada Pra começar esse vídeo de hoje É muito bom quando a gente tem um plano e no meio do caminho a gente percebe que Dá pra fazer outro, né Evandro? Com certeza A gente tava fazendo uma subida ali de asfalto A gente tá indo em direção a uma trilha que a gente já conhece aqui na região E a gente percebeu que no acostamento do asfalto tinha a entrada dessa trilha aqui que a gente tá agora Nem filmei na hora porque achei que era só um carreirinho de entrada A gente já andou acho que uns 200 metros pra dentro Baita subida aqui Tudo subida, vocês podem ver que o Evandro aí tá respirando tranquilo ali Então o vídeo de hoje é mistério Vamos seguir porque a ideia hoje é explorar trilhas diferentes aqui na região Vê se a gente encontra algo diferente Inclusive as trilhas que a gente conhece vai ser um mistério também Porque faz tanto tempo que eu não passo por essas trilhas Que a gente vai ver hoje como é que elas estão Se dá pra passar, se não dá Eu vou tentar filmar o máximo possível aqui pra vocês Pra você que curte uma boa trilha Que gosta de ver a bike na trilha Realmente esse é o vídeo pra vocês Curtirem aí nesse domingão, final de semana Pra encerrar o dia Bora, vamos lá O que que tu tá falando aí? Eu ia pedir pra te explicar pra turma Por que que a gente parou aqui Exatamente nesse ponto aqui Aqui, nessa parte aqui Ah tá Então, na verdade eu vi uma placa ali Vende-se terreno Parei pra fazer o orçamento Tava barato, cara Na hora, já levei o orçamento Já é meu Só vou registrar mais tarde Então eu comecei aqui já comprando um lote Um terreno Não tava filmando Mas a partir de agora Eu vou mostrar pra vocês Até essas negociações que a gente faz, né Porque assim Pedalar na trilha é tão emocionante Que a gente trabalha até negócio Então normalmente a gente Compra também os terrenos que a gente gosta E vamos ver se a gente compra alguns Vamos ver quem compra mais? Vamos Ou quem compra menos Quem ganha quem compra menos? Eu vou empurrar mais Isso é certo Na subida, né Vou só chorar Vou só chorar Ô, tá da hora, hein Acho que sai aqui, ó Mesmo lugar Mesmo lugar Deve subir lá Olha, mas parei As esquerdas saem lá, né Mas a direita É A direita nós vamos pegar A direita que tá descendo Então tá melhor Passa na minha frente aí O Evandro é um cara mais É Como é que eu vou falar Explorador E como nós estamos aí Na guerra dos terrenos, né Se eu cair Vocês vão ver a câmera rolar Agora se ele cai Como é que eu faço? Será que eu vou provar? Saímos numa casa Particular Não? Ah, estrada de novo Saímos no final da estrada Continuo Por aqui Então tá É Isso aqui, pessoal Tudo coisa que a gente nem conhecia Ó, Evandro Aqui acho que emenda com aquela Vamos parar aqui pra ver Ó, pessoal A gente pode continuar aqui Aqui emenda onde a gente parou antes Que a gente mostrou quase no começo Que tinha A bifurcação Eu acho que pra cá Bora Vamos lá Vamos pra cá Aí, ó Querem Convidar uma pessoa Que topa trilha Convida o Evandro Ele só fala assim, ó Bora Bora Não tem essa? Tem lodo, tem lama Bora Tem buraco, tem lama Bora Tá sujo Bora Tem subida Bora O cara não reclama Vamos ver, né Até que hora ele vai Não, ele vai continuar Até reclamar Ô, da bike Ô, cara Isso aqui tá legal Pessoal, claro que a gente Tá só passando Pra conhecer Então não dá nem pra Ó Vamos se engalhar aqui Quase, hein Fiz um orçamento ali, ó Evandro Orçamentinho Mas não tá bom, ó Vamos deixar Por enquanto eu tô ganhando, hein Tô perdendo, na verdade Não, não A outra ali Era antes, né Essa a gente não passou Essa já é outra Boa, garoto E esses pneuzão novo aí, hein Agora sim Solta o freio Vai no fogo É aqui É a passagem das motos Nossa Raspei com o pedal aqui agora Não, eu tô com os pneus meio que de trator aqui, galera Eu não faço em qualquer lugar com os pneus Eu vou não ir embora Vamos ver onde é que tá ele Eu nem sei o que falar, galera Nem sei o que falar Porque a gente tá realmente sendo surpreendido Isso aqui tá na região que a gente mora Fica próximo A gente vinha num outro lugar É claro que não são lugares desbravados Obviamente Que dá pra perceber que alguém tá passando por aqui E acredito que não é ciclista Pelas marcas de pneu Em que a gente tem muita Até a gente tem que agradecer esse pessoal Muita gente reclama, né Esse pessoal da moto Ah, porque o pessoal da moto passou lá e estragou a trilha Só que Muitas vezes aquela trilha que eles passaram Foi eles mesmos já que abriram Na grande maioria Não é sempre Mas a grande maioria das vezes É eles que abrem essas trilhas Igual essa aqui eu tenho certeza que deve ser eles Pelo tamanho do pneu, né E a gente não Eu conheço bastante Que o pessoal da região que anda nas trilhas Essa aqui especificamente Esse lugar aqui A gente não costuma ver ninguém pedalar aqui de bike De bike, logicamente Você é pedalar, né Pois é, e é legal porque dá pra batizar, né Ou não? Dá Dá pra batizar, né Se ainda Se só foi batizado Provavelmente já deve ter o nome da galera aí Que anda de moto De bike A gente vai botar o nome hoje Com certeza Pois vamos Vamos ver qual é o nome Até o final aí do pedal A gente vai escolher o nome pra esse circuito Que a gente descobriu hoje aqui, tá Beleza? Aí depois a gente vai Bom, enfim, ó A gente parou aqui, ó Dá pra entrar aqui Reto Porque a gente saiu na roça Normalmente essas trilhas contornam roças, né Tem uma plantação aqui, ó Eu notei que tem uma linha lá Lá em cima, né Aqui, ó Lá e aqui, ó No cantinho Ó Aqui também Tem bastante, cara Então daria pra ir por aqui Mas a gente vai entrar aqui Porque olha que convidativo que tá isso aqui Vamos ver Se não tiver nada A gente volta pra explorar o outro lado O negócio é só a gente explorar, né Com certeza Vai Vamos ver o que nos espera, hein Vai lá Se for bom tu grita Vem Se não tu diz Volta Vem Bicho não tinha nem entrado Já falou Vem Agora vamos Vamos ver onde é que ele tá É, parece que é bom mesmo Caiu aí ou não? Não é Comprou Ah Piscina Piscina Não, não Não, galera Foi mal Mas hoje não é dia de a gente passar por isso Caiu, mas olha que legal pra frente, ó Tá bom, né Deixa eu ver Deixa eu mostrar aqui um pouquinho Ah, é só um pedacinho Se a gente conseguir contornar isso aqui, né Ó, pessoal Aqui não vai, né Aqui não dá pra gente ir Porque suja a bicicleta, né Não, não é por isso Não é por isso É que hoje não é o dia exato Se a gente quer entrar nesse tipo de percurso aqui Cai, sinceramente Bike aqui não é legal A gente só faz isso quando realmente é extremamente obrigatório Tipo, tá num circuito que não tem caminho, não tem volta, não tem saída A gente passa Senão eu não vou entrar nisso aí Se tivesse com a gente Vamos dar a volta pra ver, de repente Talvez saia aqui, né Aqueles outros percursos Olha aí, ó Olha aí se não vai Viu só? Ô bicho, hein Tá Vamos ver o que tinha mais pra esquerda, então Que da hora Agora acho que nós vamos continuar aqui à esquerda Vem Vamos Que da hora, Galo Passa pelo peito, é Olha aí Olha que trilhão Que trilhão Que trilhão Caraca Bom galera, pra não perder o embalo dessa descida que a gente acabou de fazer ali A gente foi até o final e a gente viu que no fim saímos fora da trilha e acabou Só que na descida eu observei várias entradas, várias ramificações aqui Que daria pra gente explorar também Então a gente tá voltando até uma parte onde tem alguma entrada pra gente ver Bom, a gente vai entrar numa parte agora que o Evandro veio na frente explorar E ele falou que aqui tem uma coisa muito boa e o cara tá super empolgado É aqui, Evandro, na direita Isso Sobe aqui Olha aí Olha aí O cara se empolgou com a subida Vê se pode É porque quando a subida tem uma descida mesmo Eu já tô vindo de boa, né Ali atrás a e-bike deu um problema, galera Quase que eu fico na mão A e-bike é uma maravilha, mas Deu uma falhinha no motor É, reinicei, voltou normal Espero que tenha sido só Vamos lá, vamos É Circuito é a coisa mais linda Vamos descer então Uh, olha que massa aqui, hein Uou Ai, 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 papai Por que que tu acha que deixa eu descer daqui pra lá? Vamos Vamos Vamos, vamos, descendo aí Então Ao contrário, eu digo, pra lá Tem mais coisa lá? Quer voltar? Parece que tem Então Não, ali tá Ali é uma Já a plantação, né Tá Será que tem alguma coisa ali de boa? Eu acho que pra lá tem coisa também, ó Pra baixo, ó Ah, cara Deu erro de novo Vai embora Deixa eu descer aqui Vamos lá E aí Vamos lá. Deu erro de novo. Bom galera, a nossa exploração está muito divertida. Agora está até cansativa pra caramba. Simplesmente estou com um problema aqui no acionamento do motor e-bike. E olha, e-bike na trilha é uma maravilha. Mas com o motor com problema, aí o negócio complica, galera. Ele não está acionando. Eu estou com dificuldade aqui de acionar o motor e-bike. As partes que descem é maravilha. Não tem problema. As partes que sobem, estou sofrendo pra caramba. Eu não sei o que é. Pode ser um mau contato. Deixei até desligado o motor por enquanto. Estamos tentando acertar agora os lugares que a gente já passou. Que a gente conseguiu entender mais ou menos o que tem aqui. Pelo menos na maior parte da trilha. E a ideia é a gente mapear um circuito. Pra gente fazer da próxima vez já, tendo noção. É, dava pra vir reto, ó. Como tu falou. Lembra? Vinha reto ali mesmo. Vale lembrar pra quem está aí pensando já, mas... Não, galera. Bike normal aqui é uma coisa. O meu bike é difícil. De andar com ela sem motor. Eu também fui quase. Nós estamos falando de uma bike que pesa 25 quilos, meus amigos. Então, não tem como ser muito bom de controlar isso em trechos como esse aqui de subida. Vocês estão entendendo? É difícil. Mas, não é impossível. Por isso que a gente fala que a e-bike é um discleto normal. Estou pedalando com ela. Só faz mais força. Mas, olha. Que trecho lindo. Trilha maravilhosa. Vamos ver aqui na frente. Top demais, mano. Ó. Um pouquinho de descida. Dependendo da descida, sem motor também atrapalha. Porque a bike é mais difícil de controlar pra sair de determinadas partes. Por exemplo, esses valos aqui, ó. Eu não conheço, então tem que vir controlando, né? De boa aí. Olha aqui. Olha lá. Cara, eu peguei uma linha errada. É mais pra frente, cara. Bom, já estamos chegando mais próximo do início, onde a gente começou. Já passamos por várias partes que a gente precisou voltar novamente. A única coisa que não voltou aqui, galera, foi o motor da e-bike. Então, estamos só no flow aqui, ó. Mas é isso. Eu queria dizer que faz parte, mas a partir de agora vai fazer parte. Mas pra mim, até hoje, nunca tinha ficado na mão, né? Com isso. E aí já estou... A sorte o quê? Que eu treino muito também com a bicicleta com o motor desligado. Muitas vezes eu treino com ela sem assistência. Porque a gente nunca... Você sabe o dia que pode ficar sem assistência, né? Pode acabar a bateria. E pode dar uma pânica. Que foi o que deu hoje. Vamos ver depois o que é. E eu pretendo depois até fazer um vídeo falando pra vocês sobre isso, hein? Espere que eu resolva isso de forma rápida e fácil. Aqui, Evandro. Entrando aqui. Quero uma desidinha massa. Direita não. A esquerda mesmo, ó. Bonitinho aqui, hein? Olha aí que da hora. Alto cinco, galera. Olha aí. Acai que desce. Se o motor está ligado, isso não acontece. Ela passava. Ah, vamos lá. Aqui a roda de trás escapou no valo. Saímos aqui já. Direita. Descemos? Descemos. Então vamos. Me derrubou antes, né? Nojenta. Ah, ele que me derrubou antes. Ainda bem que a finaleira é aqui. Subindo de novo. Mas essa subida até que não é tão forte, então... Dá pra ir. Ai, ai. Onde tudo começou, Evandro. Agora eu vou mostrar pra vocês o que a gente estava fazendo quando a gente resolveu entrar nesse lugar maravilhoso aqui. Vamos ali. Olha aqui. A gente vinha nessa estrada de asfalto. Começamos o nosso treino hoje com a ideia de ir pra uma trilha que é aqui perto, inclusive. Mas nem vamos mais. Porque aqui já supriu as nossas necessidades de trilha hoje. A gente vinha fazendo esse percurso aqui, asfalto. Estão vendo aqui? É uma subida. Tranquilo. Um pouco mais ali pra baixo. Acho que uns 50 metros pra baixo. Não, acho que um pouquinho menos. O Evandro olhou ali e disse... Ih, o que é aquilo lá? Aí eu falei... Ah, não sei. Vamos ver. Aí ele sai, será? Aí eu falei... Ah, de repente. Aí ele falou... Vamos, vamos, vamos. Porque esse cara aqui é assim. Esse cara tu fala... Vamos, vamos. É trilha? Vamos. Tem lama? Vamos. Tem subida? Vamos. Se não dá, nós empurra aí. É. Não tem problema. Que top, hein? Parceiro de pedal aqui. Sensacional. Pode chamar o Evandro pra pedalar qualquer coisa que ele vai. Ele só disse que não me chama pra pedalar de speed. Palavras dele. Não é minha, tá, galera? Não, não. Olha lá. Por enquanto... Por enquanto não. Não. O cara gosta mesmo aí. E eu vou falar pra vocês, tá? Ah, o Evandro deve ser um cara que pedala há muitos anos. Deve ter um cara muito enraizado aí no mountain bike. Quanto tempo de pedal, Evandro? Um ano. Um ano no máximo, né? Um ano no máximo. E o detalhe, tá? Ele é caminhoneiro. Então, boa parte da semana ele passa viajando. Não tá nem em casa. E toda vez que ele tem uma folga, já tem que encaixar um pedal desse. Né, Evandro? Então, assim... É um cara que poderia não tá fazendo nada disso. Porque a gente sabe que a vida dele é corrida. E em função disso... Aí tem que dividir todo esse tempo com a família, com o esposo, com filhos, com casa, com o trabalho. Mas, olha onde é que ele tá hoje aqui. Lazer. Pode ser um lazer. Mas muito mais do que isso. Uma opção, um estilo de vida. Então, o Evandro não tem tempo ruim com esse cara. E eu fiquei realmente... É... Surpreso. Surpreso. É meu vizinho. A gente mora perto já há muitos anos. Mas só agora que a gente se conheceu de verdade. Sabe por quê? Que a gente veio andar de bike. Olha só o que a bike faz. Palavras do Evandro agora, pra concluir esse vídeo. É isso aí. Bom, ele topa. Ele anda muito. Mas ele não fala muito. Tanto por isso que... As respostas dele são curtas e rápidas, né? Bora. Vamos. Tô dentro. Tu que manda. Basicamente foi isso que eu escutei hoje. É isso aí. Então, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Um vídeo explorador que eu gostei demais. Apesar de eu ter tido problema com a e-bike. Quero atualizar vocês muito em breve. E falar o que aconteceu. Também não faço ideia. Tive esse problema pela primeira vez. Daqui mesmo já mandei mensagem aí pra assistência. Mostrando todas as fotos de erro. Ainda tá com erro. Mas a bike dá pra pedalar. Então eu vou pedalar até a minha casa. Depois vou tentar resolver esse problema. Mas o vídeo de hoje era isso. As trilhas... Aí, tem nome? A gente ia batizar no final. Qual o nome? É... É... Via Rápida. Trilha da Via Rápida. Pronto. É isso aí. Trilha da Via Rápida. Beleza? É isso. Por enquanto é esse o nome. Não temos outro por enquanto que é o mais rápido e mais fácil de identificar. Porque ela começou aqui, mas ela tem duas entradas. É entrada e saída, né? Ela também pode ser começada lá na Via Rápida e pode ser terminada na Via Rápida também. Que é uma rodovia que a gente tem aqui próximo aqui. O Aces da Via Rápida. O Aces da Via Rápida. É isso aí. Fechou? Se inscreve no canal. Olha aí com a subida, ó. Até o caminhão tá trancando ali, ó. Baixou o caixa ali, ó. A casa se pula a subida. Olha ali pra vocês verem. Como não é fácil. Imagina de e-bike desligado com 25 quilos na perna. Agora que o caminhão já passou, vamos encerrar. Fechou? Comenta o que vocês acharam das trilhas. Se inscreve no canal. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.